Connective Process Experiment Cabo Verde é o nome de uma missão da NASA em conjunto com a Agência Espacial Europeia que se encontra em Cabo Verde desde o dia 28 para estudar as perturbações tropicais que se desenvolvem no Atlântico Oriental e a origem dos ciclones tropicais que se formam nesta zona do Atlântico. Esta manhã, os cientistas fizeram uma demonstração de lançamento de balões meteorológicos em Santa Maria para sensibilizar um grupo de estudantes do ensino secundário sobre as questões do clima. Através desses balões meteorológicos lançados para a atmosfera é possível obter um conjunto de dados como a temperatura, a velocidade do vento, obter previsões sobre a formação de tempestades ou umidade relativa e outros parâmetros captados pelo balão a 16 quilómetros de altitude. O cientista John Zavislak, da Universidade de Miami, justifica a ideia de envolver os alunos nesta experiência. Queremos demonstrá-los que os dados que nós coletamos são muito preciosos, particularmente numa região onde não há muitas estações de preservação e de medição, onde se possam fazer e analisar previsões e para isso são necessários alguns instrumentos e desenvolver algumas práticas para saber o que se passa na atmosfera, porque haverá chuva hoje e não amanhã. O exemplo aqui com os alunos trata-se de um balão atmosférico que é lançado para a atmosfera para coletar dados e ver se haverá ou não chuva. E na última fase, irão para a sala onde irão ser projetados os dados e saber se as previsões coincidem ou não. Ao longo do mês de setembro, os cientistas americanos da missão da NASA vêm desenvolvendo o seu trabalho no Laboratório de Ciências Aerotransportadas, instalado a bordo do avião DC-8 da NASA, para estudar as interações entre a poeira do Sahara e as nuvens tropicais. O cientista da NASA, Will McCarthy, explica-nos a importância desta missão a partir de Cabo Verde. É muito difícil para nós entender o que vemos a várias centenas de quilómetros acima na atmosfera sem chegarmos perto para analisar. Nós vemos essas perturbações atmosféricas vindas do continente africano, mas é difícil analisar o que vemos a partir do espaço. Temos que observar, em grandes e pequenas escalas, quando olhamos para as nuvens, parecem ser microscópicas. Por isso, temos um avião com o qual podemos nos aproximar dos fenómenos e analisarmos melhor, com a ajuda dos satélites ligados aos equipamentos da aeronave. Para além do elevado valor científico, esta missão da NASA Cabo Verde trouxe também um importante retorno económico, tendo em conta a permanência nos hotéis de uma centena de pessoas durante o mês, incluindo as taxas de utilização do aeroporto, os sobrevoos, entre outras despesas, que a expedição encara como um contributo para a economia local.